Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Muita putaria pra todas elas aí, ó Ela, ela, ela me deixou galudão com a buceta molhadinha Me deixou galudão com a buceta molhadinha O meu pau já tá durão, vai machucar essa novinha O Anzemi galudão 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 vai machucar essa novinha O Anzemi vai mandar assim O Anzemi vai mandar assim Joga a Zereca, você bate mim 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 Joga a tereca entre bate-pim Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela me deixou galudão com a buceta molhadinha Me deixou galudão com a buceta molhadinha O meu pau já tá durão, vai machucar essa novinha O Anzemi galudão 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 vai machucar essa novinha O Anzemi vai mandar assim O Anzemi vai mandar assim Joga a tereca você bate-pim Joga a tereca entre bate-pim Joga a seréca entre parte de mim Joga a seréca entre parte de mim Joga a seréca entre parte de mim